Vai na Fé, últimas semanas. Jennifer quer se aproximar de Theo para encontrar provas contra ele. Que bom que você percebeu que eu não sou nenhum monstro. Eu acredito que as pessoas erram, mas que elas também podem aprender, mudar, evoluir. Claro. Você tá falando de mim ou de você? E Rafa está disposto a ajudar. Theo nunca vai fazer nada com o filho, relaxa. Ele nunca pagou pelo que ele fez, mas agora ele vai pagar. Hoje, Vai na Fé. Vai na Fé.